Então vamos lá, no passo a passo para a configuração do novo projeto nós vamos inserir o nome do projeto então eu vou colocar aqui sistema, pode ser sistema hotel, pode ser o nome que você preferir isso aqui não vai fazer diferença nenhuma não, inclusive se você quiser acompanhar os cursos criando um sistema também para outra categoria é possível, beleza? porque eu vou montar as telas voltadas para um sistema hoteleiro, então você pode ir adaptando também para o tipo de sistema que você quiser ao final desses cursos você vai ter conhecimento para desenvolver qualquer tipo de sistema em C Sharp a localização aqui do projeto eu vou deixar padrão, ele coloca os projetos aqui feitos no Visual Studio dentro da pasta usuários Search Repositório, para mim tudo bem, não preciso de alterar não aqui o nome da solução eu vou deixar sistema hotel com o mesmo nome do projeto já já explico para vocês o que é solução e o que é projeto e vou deixar o Net Framework na sua última versão maravilha, vou clicar aqui em criar e ele vai então iniciar a criação do meu projeto ele vai demorar um pouquinho aqui e já já eu retorno então vamos lá, o projeto agora aqui foi aberto, foi carregado então ele me dá aqui acima o nome da solução, na solução podem conter vários projetos eu só vou trabalhar com um projeto que vai ser sistema hotel, mas eu poderia fazer outros projetos e fazer também eles se comunicarem aqui então está o projeto, toda vez que eu pedir para vocês botão direito sobre o projeto é aqui onde está o nome dele, sistema hotel, não tem nada a ver com a solução abaixo aqui nós temos os itens do projeto, propriedades, referências que nós vamos adicionar e trabalhar depois é config para configuração do banco de dados e aqui o form 1, que foi o primeiro elemento a ser gerado pela nossa aplicação então nós temos aqui no form 1 a parte de design, que é a parte do código dele e se eu der um duplo clique sobre ele, eu tenho a parte visual aqui dos componentes esse form 1 vai se transformar agora no nosso formulário de login que vai ser o primeiro formulário aqui da aplicação, uma vez que eu não vou fazer tela de splash aqui nós temos o programa CS, que também trabalha com classes aqui dentro do nosso projeto então eu posso aplicar algumas classes, algumas configurações por exemplo, ele identifica que a aplicação vai rodar inicialmente com o form 1 então o primeiro formulário que vai ser aberto quando eu debugar ela aqui vai ser o form 1 se você quiser modificar aqui o nome dele, botão direito sobre o form 1, renomear e eu vou chamar por exemplo ele de login beleza, vou pressionar enter então eu alterei, ele me pergunta, você está renomeando o arquivo você deseja renomear também as suas referências? sim, então eu quero renomear as referências relacionadas a ele olha aqui, a aplicação agora vai correr com o formulário login beleza? então nós vamos começar a estruturar ela depois nós vamos criando outros elementos aqui dentro também do projeto e vamos fazer algumas configurações as configurações iniciais nas quais eu vou estar trabalhando aqui vão ser do formulário como que funciona para você que nunca viu a plataforma do Visual Studio aqui acima você tem os menus, abaixo você tem alguns botões de atalho os mais importantes aqui vai ser esse aqui para iniciar para que nós possamos fazer o debug e testar a nossa aplicação à esquerda você tem aqui gerenciador de servidores que nós não vamos trabalhar nesse modo caixa de ferramentas que nós vamos trabalhar o tempo todo para inserir os componentes dentro da nossa aplicação e fonte de dados que vai ser depois para a parte de relatórios beleza? à direita o gerenciador de soluções e abaixo as propriedades relacionadas aos componentes que nós estamos trabalhando aqui no momento por exemplo, selecionei a tela então as propriedades que estão sendo exibidas aqui são relacionadas à minha tela se por acaso você não tiver algum desses painéis ou fechar algum desses painéis aqui em janela você tem as opções para poder redefinir o layout da janela redefinindo, você vai ter essa estrutura aqui que é o padrão eu não mexi em nada ainda então eu tenho ele redefinido para essa instância aqui vamos começar com algumas configurações básicas aqui dentro do nosso projeto eu vou selecionar o formulário e vou mudar por exemplo esse texto acima aqui dele que é o título do formulário então nós temos a opção de text está como forma em 1 eu vou colocar aqui login pronto altero então dessa forma esse texto aqui da minha janela eu quero aqui algumas outras opções para ele então nós vamos também configurar algumas estruturas com base no desenvolvimento dessa tela então eu já começo na próxima aula falando sobre o front-end e sobre a criação e estruturação aqui das telas dentro do Visual Studio